Olá, bem-vindes todas, todos e todes ao encontro de encerramento da programação do dia M de 2021, nossa festa de aniversário de Karl Marx, que acontece pelo segundo ano em quarentena. A programação é realizada pela Boitempo, a Casa Editorial de Marx e de Engels no Brasil, com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo e da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. No encontro de hoje, transmitido simultaneamente pela TV Boitempo e pelo canal Tese Onze, teremos uma conversa entre Correio Saito e Sabrina Fernandes, com mediação de Guilherme Prado. Essa atividade marca o lançamento da edição brasileira do livro O Ecosocialismo de Karl Marx, obra escrita por Saito, com apresentação de Sabrina Fernandes, que recebeu o prêmio Deutsche Memorial de 2018. Termina hoje a promoção do dia M, que começou no último dia 3 de maio, em que todos os livros publicados pela coleção Marx Engels da Boitempo, além de uma seleção especial de obras sobre marxismo, estão com descontos de 20% a 40% em nossa loja virtual e em livrarias parceiras de todo o país. Quem adquirir livros nesse período no site da Boitempo, receberá cartões postais e marcadores exclusivos, além de um belíssimo cartaz com ilustração de Cássio Loredano, para compras acima de R$ 100. Para quem preferir ler em e-books, termina hoje também a promoção, em que todas as versões eletrônicas das obras de Marx e Engels estão à venda nas principais lojas do ramo, com preços de R$ 1,99 a R$ 19,90, além de desconto de 30% sobre nossos e-books a respeito do marxismo. Convidamos a se inscreverem em nosso canal no Telegram, para receber notícias de nossos livros, eventos e autores pelo link t.me.boitempo. Quem se inscrever ainda hoje receberá um pacote especial de figurinhas marxistas para usar em seu celular. O encontro de hoje marca o lançamento do livro de Correio Saito no Brasil, O Ecossocialismo de Karl Marx, Capitalismo, Natureza e a Crítica Inacabada à Economia Política. O trabalho por trás de um livro é frequentemente invisibilizado, então gostaríamos de registrar o trabalho de tradução de Pedro Davolio, com edição e preparação de Tiago Ferro, coordenação de produção de Lívia Campos, assistência editorial de Carolina Mercês, revisão de Carmen Costa, diagramação de Mika Matsuzaki e capa de Michael Meri. O texto de apresentação é de Sabina Fernandes, a orelha é de Murilo Vanderlán e a quarta capa é de Kevin Anderson e de Mikael Heinrich. Gostaria de aproveitar esse último encontro do GAM para nomear também a equipe de comunicação que tornou esse ciclo realidade. Marisol Robles, Jéssica Soares, Arthur Renzo, Eleni Andrade, Marina Valeriano, Isabela Meucci e também agradecer a toda a equipe da Boitempo que está por trás de tudo aquilo que a gente tem feito nesses últimos 25 anos. Passo agora a palavra para Guilherme Prado, que mediará a conversa. Guilherme é professor, pesquisador, mestre em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC e fundador e cooperado da Libris Coop, Rede Agroecológica de Produção e Consumo. Bom debate para todos. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde para todos que assistem. Muito obrigado, Kim, pelo convite, pela apresentação. Parabenizo também a Boitempo, essa editora necessária. Afinal, é mais um livro também muito necessário, O Ecossocialismo de Karl Marx, que a gente está aqui hoje para debater sobre. É uma honra muito grande participar dessa discussão, até porque eu, como um trabalhador associado de uma rede agroecológica que busca criar uma economia sem atravessadores, sem agrotóxicos, sem exploração, de alguma forma já consigo e tento colocar em prática esse ecossocialismo real que a gente tanto precisa. Então, para mim, é um prazer muito grande estar nessa discussão aqui hoje, também porque é mais um aniversário do velho barbudo, esse espécime tão necessário para entender a realidade. É também muito especial esse debate, esse debate quente, porque estamos num planeta cada vez mais quente, em meio a uma crise da vida que já ameaça pelo menos uma em cada oito formas de existência. Estamos em meio à grande aceleração de uma extinção em massa. Então, estamos no meio de um debate quente numa nova era geológica. Seria o antropoceno, ecoceno, capitaloceno? Será que é o capitalismo o grande motor por trás disso? Bom, não vou ser eu que vou responder isso. Vão ser os nossos panelistas aqui, os nossos parceiros e parceiras que vão estar debatendo esse momento tão crucial para a gente. E um deles é o Correio Saito, que é professor associado de economia política na Universidade de Osaka, no Japão, e está aqui com a gente para estrear esse novo livro, O Ecossocialismo de Karl Marx, em parceria com a Boitempo. Também vamos ter a Sabina Fernandes aí, uma pessoa muito especial para o nosso público brasileiro, que é doutora em sociologia, fazendo pós-doutorado agora, com a Fundação Rosa Luxemburgo e a ONB, e autora de Sintomas Mórbidos e Se Quiser Mudar o Mundo, além de produtora da Tese 11. Prazer imenso estar com vocês, que seja um ótimo debate. Vamos lá, o Correio Saito agora para abrir esse nosso debate de hoje. Oi, muito obrigada pela introdução, e muito obrigada ao Boitempo por publicar meu trabalho no português. Eu me sinto tão orgulhoso que eu sou o primeiro autor japonês para ser publicado por Boitempo. E hoje é uma oportunidade de ter essa conversa com a Sabina, que é o mais famoso ecosocialista do Brasil. Então, eu estou bastante emocionado com o meu evento hoje. Então, eu vou, em esta apresentação curta, introduzir algumas das principais ideias do meu livro. Então, basicamente, hoje, como falamos, estamos na época da Antropocena, e a Antropocena é caracterizada pela crise global ecológica. e não há mais natureza como assim, porque a atividade humana ou a atividade capital está completamente cobrando a surface do planeta inteiro. E o Bill McIbane já falou sobre o fim da natureza, mas o que estamos observando é realmente o fim da civilização. Então, depois de 20 ou 30 anos de fim da história de Francis Fukuyama, estamos hoje observando um fim totalmente desesperado do fim da humana civilização. Esta é uma forma desesperada de fim da história, mas isto é real na frente de uma grande profundidade da crise ecológica, na forma de mudança climática, desertificação, erosão e extinção de espécies. e é por isso que nós falamos often sobre a necessidade de uma revolução ecológica, porque, você sabe, um exemplo é a emissão de carbono que deve ser reduzida a zero por 2050, se você quiser manter a temperatura em 1.5 em 200 anos, 21 anos. mas o problema é que o sistema existente não pode realmente oferecer nenhuma solução para reduzir a emissão de carbono a zero por 2050. É por isso que muitas pessoas começam a falar sobre mudança de sistema e não de mudança climática, porque este sistema de acumulação fina de capital e de crescimento fina de economia fina é simplesmente incompatível com as fracasas planetas. fracasas. Mas a pergunta aqui é qual tipo de revolução ou qual tipo de mudança devemos apoiar? Hoje, nós falamos de novo ou de recuperação e esse tipo de coisa, mas basicamente o que é assumido é um tipo de mudança de um capitalismo ou de um neoliberalismo de um capitalismo tamedo de um capitalismo de um capitalismo não muda fundamentalmente, mas pelo menos nós acabamos a austeridade neoliberal e o capitalismo financeiro. Na verdade, nós ouvimos também sobre a grande recuperação, e a pandemia realmente mostrou por que não podemos lidar com essa crise sob o regime neoliberal. E na verdade, o capital está vendo uma nova fronteira de expansão por investindo em energia verde, renovável energias, ou eletrônica efeitos, etc. Mas o risco aqui é que uma expansão de um mercado e até o capitalismo provavelmente simplesmente renforçaria o império modo de viver como indicado por Ulrich Plant e Marx Dissen. Então, isso simplesmente criaria espaço para atingir um novo tipo de compromisso entre capitalista e outras subordinadas classes por aumentando um novo tipo de econômico na investição Mas isso simplesmente destruiria o ambiente no sul global e vivendo em muitas outras áreas do mundo. Então, o que precisamos reconhecer é que não funcionou o capitalismo verde ou pode funcionar no futuro, mas o problema é que o capitalismo verde não é suficiente para lidar com a crise climática. Tanto que o capitalismo é o principal objetivo do capitalismo, não compatível com o metabolismo de nature. E nesse sentido, eu me preocupava sobre o Green New Deal, porque o Green New Deal pode simplesmente fortalecer o imperialismo e também o interagio de labor, recursos e dança ambiental. E o que vai acontecer é, como disse, reduzir a emissão do globo global é realizada apenas por um mais intensivo e extensivo de natureza no sul global. Na verdade, o preço de litium, cobalto e níquel aumenta, e isso vai ser ainda mais intensa sob a competição dos Estados Unidos e do capitalismo chinesco. vai acontecer neste cenário é que a acumulação pode continuar por investimentos em tecnologias mas tanto que mantenemos esse tipo de economista e crescimento econômico, não é possível de desenvolvimento sustentável. A crise econômica pode ser postulada, mas a crise ecológica será simplesmente pior. no sentido eu não falo sobre a possibilidade do capitalismo hoje, mas o ponto é que não podemos acreditar na sustentabilidade do capitalismo realmente precisamos ser mais radicales. É por isso que eu acho que muitas pessoas falam sobre eco-socialismo ou outras pessoas falam sobre gig roles. E mesmo hoje Naomi Klein que muitas critica o neoliberalismo mas ela também fala sobre eco-socialismo como a melhor alternativa para segurar o survival humana. E eu acho que isso é um passo para a política radical ecológica que foi perdida nos últimos 30 anos depois do colapso da União Soviética. E nesse contexto Marx também reviviu. E as pessoas falam sobre Marx até na Japão recentemente. E isso é novo porque muitas pessoas criticam Marx que ele não é um ecológico que ele não é ecológico impossível. É por isso que muitas pessoas denunciam o produtivismo ou prometeanismo É basicamente uma ideia de misturar a natureza como condição de liberdade humana. Então Marx segundo esse tipo de visão provocou o absoluto crescimento produtivo produtivo e desenvolvimento de tecnologias para que possamos manipular a natureza e sobrecarmos qualquer tipo de limites naturales. Mas não é toda a história. Como sabemos, espero que vocês sejam familiarizados, pessoas como Paul Parkett ou John Billami Foster ou Joel Cobel e muitos ecosocialistas nos Estados Unidos especialmente e eles rediscoveram a ecologia e eles enfatizaram a importância do projeto de economia politica para qualquer crítica ecológica porque sem esse tipo radical crítica do capitalismo nossa crítica ecológica será simplesmente subsumida para o capitalismo e é por isso muitas pessoas estão falando sobre uma crítica sistematica do capitalismo desde uma perspectiva ecológica mas ao mesmo tempo há muitas críticas novos críticas contra o view da ecologia um exemplo é Jason Moore por exemplo mas também há outras pessoas que disseram que John Bellamy Foster exagerou o interesse na ecologia e seu carácter sistematico então Faust e Barquet gather algumas passagens irrelevantes de letras manuscritos e outras escrituras para que isso pareça como se Marx fosse ecologista mas no meu trabalho Karl Marx ecosocialismo então tentou refutar essas novas críticas novas olhando os publicados no MEGA Marx Engels Gesamt Ausgabe é um novo trabalho completo de Marx e Engels e esse MEGA publicou notebooks e contém muitos exemplos dos livros naturais científicos naturais então Marx foi envolvido com Eustace von Liby sua crítica da agricultura de agricultura mas Marx não terminou com Liby ele também liu muitos livros não só sobre exaltamento mas também desertificação exaltamento de colo animal e até extinção de espécies e ao olhar esses livros eu demonstrei que Marx completamente abandou seu óptimista de progresso tecnológico e especialmente nos últimos anos ele focou no metabólico como manifestação da contradicção do capitalismo e ele não terminou simplesmente incorporando Liby mas ele até foi além disso porque ele leu muitos livros que criticaram Liby e ele queria expandir sua crítica capitalismo base no maior ciência disponível na época ele sabia que seu conhecimento de ciência era incompleto e a ciência limitada era limitada mas por isso ele continuou ler novos livros e novos artigos e novos notí e ele continuou tomando notas em seus últimos anos livros notas disponíveis no mega e por ler como disse podemos notar como o horizonte de crítica ecológica expandiu depois 1868 e nos últimos 15 anos de vida e ele realmente considera essas contradições ecológicas contradições precisamente como resultado da desenvolvimento de forças então ele não é produtivista mais ele vê que as tecnologias são realmente o problema para o metabólico e de uma parte a tecnologia sempre tenta melhorar as novas tecnologias sempre surge como geoengineering ou capturamento e hidratégio hoje mas esse problema é que essas novas tecnologias criam novos problemas simplesmente mudam o rosto e acabam criando uma pior crise no longo rosto então Marx estava focando em ambos a constante mudança tecnológica mas ao mesmo ampliando a crise ecológica é por isso ele estava perguntando o que vai acontecer com essas duas tendências contraditórias mas ele estava convidado no final que o capitalismo persiste sustentabilidade e desenvolvimento de humanos não é possível por isso ele demandou que só os produtores possam controlar suas interações metabólicas interação com a nature de uma maneira sustentável e acredito que esse básico é bastante fundamental para qualquer tentativa ecossócialista hoje não temos de assumir que Marx expliquei tudo ele sabia que sua teoria não completa é por isso que eu disse que sua crítica não é terminada sua teoria é aberta a novas encontradas é por isso temos de desenvolver seus insights ecológicos mas baseado no que ele deixou no século XIX e podemos construir uma nova visão do ecossócialismo na época da Antropocene para não terminar nossa história muito Obrigado muito Obrigado Correio pela contribuição já estou cheio de perguntas aqui ansioso para a gente fazer o nosso debate mas antes disso queria chamar queridíssima Sabrina Fernandes um personagem muito importante do ecossocialismo brasileiro que eu tenho muita admiração e que agora vai fazer alguns comentários aí para daqui a pouco a gente discutir Sabrina bem-vinda bom tê-la aqui Obrigada Guilherme queria agradecer também a Boitempo por propiciar esse encontro vou me colocar para fazer a apresentação desse livro que eu já conhecia há mais tempo porque eu considero que o trabalho do Correio Saito surge num momento que é muito importante justamente para resolver essa contradição entre primeiro e segundo estágio de ecossocialismo que ainda brigam sobre qual é o legado de Marx sobre ecologia eu acredito eu acredito que o livro o ecossocialismo de Karl Marx ele concretiza e coloca um ponto final nessa dúvida se haveria ecologia em Marx ou não então aquela pergunta que o John Bellamy Foster começa ali a explorar em a ecologia de Marx eu acredito que o trabalho do Saito consegue finalizar muito bem de forma a não deixar nenhuma dúvida aqui e isso também permite que a gente siga explorando outras questões por aí então por exemplo o ano passado o Bellamy Foster lançou o retorno da natureza da return of nature e com isso a gente pega um pouco mais de quais eram essas relações o que a gente pode aprender mais com Engels ano passado a Voitempo propiciou aqui um encontro também muito gostoso em relação ao Engels e a gente falou de dialética da natureza a gente falou de anti-doing e falou da importância de compreender que a questão da ecologia ela está totalmente entrelaçada com a concepção do materialismo histórico e dialético não é algo que aparece depois mas as nossas grandes referências Marx e Engels já tratavam disso já eram muito curiosos sobre isso e eu acredito que é algo que traz a gente de volta para essa discussão de metabolismo porque é isso que tem jogo quando o Saito apresenta aqui para a gente que é uma questão sobre o fim da história humana na Terra o que pode acontecer com a gente a gente está falando de metabolismo que nos permite viver e como nós mediamos a nossa realidade aqui então é uma questão da nossa produção e do nosso consumo como isso também é dialético não dá para tratar de forma isolada e o tal do capitalismo verde entre aspas aqui é uma perspectiva que muitas vezes tenta fazer um jogo dúbio apresenta como se fosse uma questão simplesmente de consumo individual então basta você corrigir algumas coisas do seu comportamento muitas vezes isso é feito de forma moralista coloca para a pessoa se sentir muito mal ali sobre o que ela faz e aí ela nunca vai parar para olhar qual que é o desperdício de água no agronegócio ela nunca vai parar para olhar para as grandes emissões da indústria do plástico que na verdade enfia o plástico em todas as coisas não é só no canudo na hora de você tomar ali um suco ou algo assim então distrai e ao mesmo tempo há uma distração do lado da produção porque além de trazerem essas falsas soluções como a questão do mercado de carbono por exemplo uma outra coisa que ocorre é que nós precisamos continuar com a provocação de falar sobre produtivismo sim mas compreendendo que não é porque Marx era produtivista na verdade é porque há uma ala da esquerda que insiste que só existe uma forma de se industrializar só existe uma forma de se desenvolver e que aí nós precisamos continuar extraindo recursos naturais porque essa extração então aqui a gente vê aqui uma diminuição uma redução da natureza na sua forma como recurso porque como recurso ela é extraível aqui e aí quando isso ocorre é isso que vai garantir a nossa soberania é isso que vai garantir que nós possamos avançar com a classe trabalhadora e essa é uma confusão que nós devemos evitar essa é uma confusão que ainda é viciosa na esquerda sobretudo na esquerda marxista porque se confunde muitas vezes o que foi esse processo de industrialização do capital com como deve ser o desenvolvimento socialista em si e aí isso a gente vê aqui uma grande provocação que o ecossocialismo traz pra gente como uma uma corrente que é muito mais recente no decorrer do debate marxista socialista mas que trouxe essa curiosidade necessária de focar ali a ecologia como um elemento central do marxismo eu acredito que nenhuma pessoa que se depara com essas duas obras lado a lado a ecologia de marx do Bellamy Foster e o ecossocialismo de Karl Marx do Correia e Saito consegue olhar pra aquilo ali e falar não realmente marx era um produtivista era um prometeano ainda quem insista mas eu gostaria que essas pessoas que ainda insistem nisso olhassem com maior cuidado pra compreender que não há nenhuma possibilidade da gente faltar socialismo em terra arrasada então nós estamos aqui lidando com uma questão de condições quais são as nossas condições materiais pra poder falar de revolução pra poder falar de superação do capitalismo e se a gente vai falar de superação do capitalismo entra como nossa obrigação também superar os vícios capitalistas a forma capitalista de lidar com a natureza então a gente passa a compreender que socialismo não é simplesmente a mudança dos donos dos meios de produção não se trata simplesmente de socializar os meios de produção tirando da propriedade privada e passando pra classe trabalhadora mas passa também de mudar o sentido dessa produção o que nós queremos qual é o nosso objetivo de vida o que é uma sociedade próspera no socialismo é por isso que a gente encontra com muita força no trabalho de ecologia marxista dos ecossocialistas uma preocupação frequente com a questão do imperialismo ecológico como o site já mencionou aqui uma preocupação muito forte com a questão da mudança climática que é a grande questão do nosso século nesses últimos dois anos parece que é a pandemia mas é bom a gente lembrar que a pandemia não é singular quando a gente coloca a mudança ecológica na nossa consideração o modo de produção em que a gente está envolvido no momento é um modo de produção que gera pandemias então precisamos ficar alertas porque há várias formas de haver o fim da história humana nesse século e no próximo e considerando isso eu vejo que algo que é muito interessante às vezes no título do livro o ecossocialismo de Karl Marx algumas pessoas já liam algumas resenhas que apontavam que é mas não seria anacrônico falar disso porque não existia ecossocialismo na época de Marx e aí para essas pessoas eu respondo mas o que a gente está procurando aqui é a base o ecossocialismo nos permite olhar e procurar uma base para encontrar essa base ecológica e compreender que não dá para fazer as coisas mais da forma de antes um pouco dessa tensão para aclimatizar um pouco das pessoas que não estão tão acostumadas com o debate do ecossocialismo em si mas que o site apresenta ali inclusive na introdução do livro e eu tento enfatizar na apresentação é que no começo do debate ecossocialista ele surge muito dessa necessidade de reconhecer os limites da natureza de reconhecer que estamos realmente empurrando os limites metabólicos da natureza isso tem uma influência do que a gente vai ver ali como uma rejeição da revolução verde outro verde muito estranho da agroindústria e a gente vê também como uma reação a esse próprio desenvolvimento do debate sobre a mudança climática então é preciso que o socialismo seja ecológico mas muitas vezes isso é uma impressão que a gente tem quando a gente pega esses debates é que talvez na vontade de expressar a rejeição a vícios produtivistas que foram vistos nas experiências socialistas do século XX acabaram atribuindo isso também a Marx e Engels então o erro acabou sendo extrapolado e de uma forma ou de outra também a gente encontra um problema de que até essas experiências socialistas foram colocadas como se fossem completamente homogêneas e inclusive há um tempo atrás o Bellamy Foster trouxe junto com algumas referências por exemplo o Stephen Brain que escreveu Song of the Forest falando dessas contradições sobre o ambientalismo e o conservacionismo ali na União Soviética mostrando que as experiências elas não são tão homogêneas assim e nós precisamos compreender onde que as coisas erram onde que a gente acaba favorecendo esse rompimento essa ruptura metabólica ou não então nós temos muitas lições não é uma questão de negar o passado é uma questão de aprender e o ecossocialismo ele tem essa provocação muito ativa é uma questão de uma curiosidade atenta relacionada a possibilidade de vida na terra e o que nós enfrentamos trazendo aqui para o contexto do Brasil e a razão pela qual eu acho que essa obra é muito importante de estar presente no debate é que não há nenhuma possibilidade da gente superar essa situação de capitalismo dependente no Brasil de uma subindustrialização de um país que ainda é muito vulnerável às ações imperialistas sem a gente trazer a natureza para a conversa porque se a gente traz a natureza para a conversa a gente realmente consegue preservar a gente consegue proteger devidamente há uma impressão que eu critico como uma impressão muito falsa em certa parte da esquerda de que a melhor forma por exemplo de proteger o petróleo brasileiro do grande imperialista é gastando todo o petróleo em nós mesmos então nós vamos explorar tudo e 100 anos de petróleo vai garantir muito desenvolvimento para a saúde para a educação mas estaremos aqui o Brasil como é hoje já é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do planeta isso também é muito relacionado com a indústria do agronegócio com a carne em si a exportação de commodities então esse modelo de capitalismo dependente em que os países da América Latina estão inseridos é um modelo que também precisa ser criticado via ecossocialismo porque inserindo a natureza no debate a gente percebe muito mais essas conexões o que é quando a comida vira commodity o que acontece quando a gente vive num país hoje no Brasil em que mais da metade da população se encontra em situação de insegurança alimentar e cerca de 20 milhões de pessoas em situação realmente de fome e ainda assim o agronegócio aponta recorde de lucro safras recorde estão muito felizes porque está chovendo mais então a safra da soja está sendo uma beleza mas o que isso significa para a população em si então se a gente vai superar este modelo do capitalismo dependente eu acredito que a gente não tem tempo mais para errar não tem tempo para a gente fazer essa superação desse modelo passando por cima com uma industrialização suja com explorando todo o petróleo porque a gente já tem ele mesmo se a gente não pegar alguém vai vir e vai roubar nós precisamos tratar de soberania de forma ecológica porque não tem como você lutar contra o imperialismo ecológico sem ser ecológico porque na verdade apesar desse termo que o Crosby tratava de imperialismo ecológico a gente sabe que isso significa imperialismo anti-ecológico que é o roubo da natureza que é a troca desigual troca ecologicamente desigual como a gente fala no conceito em si e que inclusive hoje em dia se vê cálculos que algumas coisas que o próprio site menciona ali no livro em relação aos Estados Unidos o guano por exemplo existem cálculos que já foram feitos mostrando essa troca ecologicamente desigual e como isso acontece hoje em dia no Brasil porque se a gente exporta a quantidade de soja que a gente exporta hoje e o maior importador de soja do Brasil hoje é a China por exemplo se exporta esse tanto de soja a gente também está exportando água a gente também está exportando festilidade do solo que é o que chama muito a atenção do Marx quando ele está ali estudando o Jussus von Liebig mas não se resume a isso como o Saito também já mencionou então nós percebemos que essas trocas que nós temos com os outros países exigem que a gente pense com muito cuidado porque a troca ecologicamente desigual ela não se dá somente quando você tem uma intervenção direta colonial do centro do capitalismo ela dá quando a gente se permite continuar extraindo da natureza neste mesmo ritmo confundindo a própria questão da soberania com uma posse e um direito de explorar infinitamente recursos que são finitos então isso é muito prejudicial para a nossa perspectiva então se for para a gente falar olha se a gente está vulnerável a uma intervenção imperialista o melhor que a gente pode fazer é realmente trabalhar na nossa soberania mas para mim soberania energética tem muito mais a ver com a gente pular a fase a gente trabalhar com essa transição pulando o máximo possível da fase dos combustíveis sujos para que a gente possa estar trabalhando cada vez mais cedo com renováveis investindo em pesquisa em educação quebrando patentes essa questão do capitalismo verde que hoje domina aliás sempre dominou os debates na ONU sobre a mudança climática é um debate que ele é quase que inoco ele não faz nem cosquinha na questão da mudança climática porque a própria questão da propriedade privada de tecnologias que são importantes para a transição não é questionada chegaram a levantar esse ponto em 2010 em Cancun e depois foi abandonado porque não está no interesse é por isso que o capitalismo verde é muito lento porque ele tenta conciliar coisas inconciliáveis o lucro maximizado e tentar garantir uma transição que possa nos afastar do pior da mudança climática para finalizar esse ponto no geral o que eu acredito que é muito importante para a gente é a gente pensar então se o ecossocialismo ele é esse horizonte radical como que nós chegamos a ele infelizmente não temos nenhum lugar no mundo que acredito que seja possível fazer uma revolução ecossocialista amanhã e já servir de exemplo e as outras pessoas se inspirarem dessa maneira até porque essa fórmula não vai existir existe muito esse equívoco no meio da esquerda e é muito provocado pela própria direita que fala que me mostre onde deu certo essa busca por uma fórmula perfeita que nós vamos sair aplicando em todos os lugares mas a ecologia nos lembra que o contexto do Brasil é diferente do contexto do Japão que é diferente do da Alemanha que é diferente do da África do Sul então nós precisamos trabalhar dentro das nossas bases da classe trabalhadora percebendo junto a eles que já nos ensinam que a própria questão de empregos que a própria questão de viabilidade de trabalhar de pagar suas contas está relacionada com essas condições materiais que são ecológicas lá na crítica ao programa de Gota o Marx já tratava dessa questão de onde vem a riqueza da natureza nós trabalhamos em cima dela então nós precisamos ter isso em mente para que apresentemos soluções que sejam realmente diferentes do sistema que nós queremos superar não adianta mudar apenas uma coisinha aqui outra ali e aí é onde entra essa essa disputa que acontece nesse momento sobre o tal do Green New Deal que é um termo que hoje já virou quase um termo guarda-chuva para falar de programas de transição mas que a maioria do que é pautado hoje sobre o Green New Deal ainda se encontra nos termos do capitalismo verde e também em termos muito nacionalistas então a gente pode pegar esses projetos e perceber que estão falando do que podem fazer dentro do seu país mas os recursos virão de onde e como isso se relaciona com os outros lugares então nós não podemos permitir que o que aconteceu com as vacinas agora que é um sistema de apartheid de vacina que é um sistema em que um país por exemplo com os Estados Unidos conseguiu acumular uma quantidade tão grande de vacinas que já estão vacinando os mais jovens enquanto a maioria dos países do restante do mundo não conseguiu vacinar nem uma porcentagem mínima dos seus vulneráveis então não dá para pensar primeiro o meu depois o dos outros a ecologia nos coloca todos no mesmo barco mas é da mesma forma que foi a questão do Titanic tem aqueles que estão os que estão na classe trabalhadora não vai ter bote sobrando e é justamente por isso que a classe trabalhadora que mais interessa trazer um debate de transição ecológica que seja realmente radical que nos permita reconciliar algumas dessas rupturas que aconteceram no metabolismo da natureza nessa era de antropoceno e de capitaloceno e a partir disso construir mais condições ainda para uma ruptura geral com o capitalismo voltada para o ecossocialismo para a gente sobreviver ao século 21 chegar ao século 22 com tudo para viver uma vida boa o bem viver excelente Sabrina colocou muitas polêmicas certamente não é um debate fácil para a esquerda porque tira muito dos pressupostos que a gente teve principalmente no século passado a ideia do desenvolvimento como a gente vê hoje em última é uma fila os mais desenvolvidos concentram atividades com mais tecnologia e mais limpas empurrando as tecnologias mais sujas e uma economia mais precarizada para o final da fila a disputa pelo desenvolvimento e última é isso a Amazônia é nossa o petróleo é nosso são nossos para a gente explorar até o fim não acredito que a Amazônia tem um papel de bem comum da humanidade mas é difícil debater tudo isso então eu queria chamar o Correio agora fazer uma pergunta para ele nessa mesma linha que a Sabrina colocou no final o Correio coloca muito bem em alguns momentos em sua fala a questão do crescimento econômico e há uma forte correlação entre crescimento econômico e emissão de gases talvez a maior correlação de todas seja essa tanto que tem uns números Correio que mostram para a gente que a emissão de gases só desacelera de forma forte mesmo em grandes crises em 2008 desacelerou muito provavelmente agora na pandemia a emissão de gases também pode ter desacelerado mas no capitalismo não crescer é crise é desemprego não crescer é impossível porque o capital precisa crescer sempre precisa acumular Correio se o Marx estivesse aqui com a gente nessa roda nesse debate ele seria um crítico do crescimento infinito num planeta finito o Marx como boa parte da esquerda ainda estaria usando o PIB como um medidor de progresso o que você acha disso Correio comenta pra gente por favor sim o comunismo eu acho que ele mudou radicalmente sua visão por completamente abandonar o produtivismo como eu e Sabrina enfatizam mas também ele aprendeu muito dos comunistas de não-western e pre-capitalist sociedades o ponto é que Marx nos últimos anos estudou não apenas nas ciências naturais mas também essas comunidades nas sociedades não-western sociais por que ele estudou esses dois totalmente relacionados porque eles são relacionados eu indico na última parte do Karl Marx ecosocialismo também esses problemas devem ser conectados na perspectiva do metabolismo as pessoas nas sociedades não-capitalist tinham uma maneira muito diferente de conduzir uma interação metabólica com a nature e ele foi inspirado por isso porque essa sociedade ou essas sociedades ou não-western sociedades não apenas simplesmente igual mas também sustentáveis por que? a razão é simplesmente que eles tinham uma muito forte regulação sobre as atividades produtivas e o uso de terras etc e como resultado eles também uma economia estética e não havia crescimento por isso essas sociedades eram também bastante sustentáveis e no final especialmente em suas letras Bela Zasowicz escrito em 1881 e 1882 Marx expressamente diz que devemos aprender e voltar a essas sociedades pré-capitales na maior escala ou nível e eu acho que eu li essa passage do de comunista que ele estava emendorando uma espécie de metabólica metabólica interação com a nature então nesse sentido eu não posso elaborar esses pontos hoje nessa conversa mas o ponto é que Marx diria hoje olhando a essa situação ok vocês já desenvolvidos e nós simplesmente precisamos usar diferentes tecnologias e essas tecnologias não podem ser sustentáveis simplesmente mudando a criação do privado para o estado o desenvolvimento de produtos do capital não para nossa interação sustentável então eu diria que ele demandaria uma transformação de tecnologias que no curto pode diminuir nossas forças produtos mas isso é necessário para que possamos ter mais sustentável e igual interação metabólica na escala então minha resposta é que ele simplesmente diz não desculpe esse tipo de crescimento e se tornar mais sustentável dentro das planetárias muito muito legal Corre pensar nas sociedades originárias como sociedades de estado estacionário é muito interessante nunca tinha pensado nisso né ter um nível ótimo de circulação de recursos e materiais e energia Sabrina poderia comentar um pouco isso e talvez falar um pouco para a gente o que você diz ali no prefácio do livro sobre ruptura metabólica acho que esse termo é muito importante para nós ecossocialistas podia falar um pouco também onde eu como pesquisador tenho sempre essa preocupação em mostrar onde os conceitos aparecem né poderia dizer eventos ou fatos no Brasil no mundo onde essa ideia de ruptura metabólica aparece perfeito excelente eu acho que é importante trazer a questão do decrescimento aqui porque sempre surge faz parte do vocabulário da conversa sobre transição da luta contra a mudança climática mas é bom a gente compreender também que existem decrescimentos no plural existem várias perspectivas que a gente encontra por aí e quando a gente está falando de países como o Brasil de países em situação de subdesenvolvimento é sempre um pouco delicado trazer essa discussão porque as pessoas ainda associam crescimento com melhoria de vida então eu preciso preparar o terreno para falar um pouco sobre isso então quando a gente fala sobre decrescimento eu costumo introduzir falando por exemplo de decrescimento tático que indústrias precisam decrescer para que o saneamento básico na região norte do Brasil cresça então é sobre a nossa mudança de prioridades é uma mudança de direção então não é simplesmente questionar a ideologia do crescimento que com certeza também está muito impregnada na esquerda mas é também de questionar como nós lidamos com isso no dia a dia das nossas políticas públicas onde se investe e onde não deveria estar investindo mais então isso entra muito no nosso debate inclusive é algo que eu estou sempre provocando toda vez né que assim apoiando os nossos trabalhadores da Petrobras no Brasil eu falo com certeza toda vez os ecossocialistas são enormes aliados dos petroleiros e muita gente fala que esquisito esquisito vocês aliados dos petroleiros sim porque nós queremos que essas pessoas sejam estratégicas nós entendemos que o trabalho delas é estratégico na defesa de uma Petrobras pública para que a Petrobras possa passar para uma transição porque se estiverem mãos de interesses privados somente vai continuar jorrando petróleo então os trabalhadores nós conseguimos dialogar na consciência política ecológica e auxiliar e há alguns anos atrás na época ali na época até ali na época da Dilma havia uma possibilidade uma discussão de mais renováveis na Petrobras e coisas assim mas enquanto a gente estiver falando de uma empresa em que os acionistas contam muito para a conversa sempre vai ser um pouco mais limitado então precisamos trazer o decrescimento com esses exemplos concretos do que tem que mudar o que a gente está tirando aqui onde a gente está realocando e é isso entre essa questão da ruptura metabólica Guilherme porque na discussão que o Marcos faz no Capital Volume 3 é uma discussão ali que ele está partindo de Libig realmente está olhando para a festividade do solo e aí ele começa a extrapolar porque um pouco depois ele vai falar inclusive de liberdade ele vai falar do reino da liberdade e aí nessa discussão fica muito evidente que Marx está falando de regulação regular o nosso metabolismo com o metabolismo da natureza então o metabolismo social com a natureza isso é fundamental porque a ruptura metabólica é a tendência do capital falamos aqui de um sistema que é totalizante e é um sistema que se pauta em cima da acumulação infinita nós temos evidência concreta disso basta olhar para a quantidade de bilionários é muito simples então se pauta em cima da acumulação infinita num sistema finito e que quando a coisa começa a apertar surgem pessoas como Bill Gates que pautam a geoengenharia como se fosse a grande solução para tudo falando de tecnologias que são fantasias hoje meu querido camarada Alexandre Araújo Costa nosso querido climatologista ecossocialista sempre fala isso aí é conto de faz de conta então assim conto de fadas porque estamos falando de tecnologias que não são viáveis hoje mas que ajudam a colocar na cabeça das pessoas que não precisamos mudar o sistema essa tecnologia capitalista vai resolver e às vezes aí que é onde me assusta eu acabo ouvindo de gente do campo marxista que não não se preocupa com isso não a gente vai começar a minerar meteoro agorinha né então aí fala gente olha calma aí tem mais ou menos quando a gente olha para a situação concreta pouca coisa mapeada o custo altíssimo então às vezes o pessoal está imaginando coisas que nem funcionam em vez de reconhecer que esse sistema se esse sistema é um sistema de ruptura metabólica o sistema alternativo não pode seguir a mesma lógica e onde a gente vê a ruptura metabólica o Brasil é um lugar que vemos isso o tempo inteiro e quando a gente olha para Mariana e Brumadinho temos grandes exemplos de como a mineração provoca rupturas metabólicas provoca a toxicidade envenenamento de rios mata biodiversidade e isso é algo que prejudica não somente aquela visão que as pessoas têm da natureza como algo que está ali distante separado aquela unidade de conservação porque muita gente ainda pensa assim que a natureza é aquela unidade de conservação que está lá não se insere parte do problema é justamente que a gente se perdeu dessa inserção da natureza e é algo interessante que quando a gente recobra lá dos manuscritos econômico-filosóficos de Paris de 1844 e o Correia inclusive problematiza um pouco isso quando os marxistas humanistas se empolgaram um pouco demais colocaram fé demais no manuscrito sem reconhecer que eram rascunhos então é uma obra parte do pensamento de Marx se desenvolvendo mas que ali a gente já encontra um pouco disso que essa separação do ser humano da natureza é algo nocivo então quando ele está falando comunismo com humanismo com naturalismo isso faz parte dessa intuição do Marx que olha eu preciso caminhar nessa direção para compreender melhor o que está acontecendo aqui e nós vamos ver essa ruptura metabólica cada vez mais frequente porque nós estamos chegando em níveis de esgotamento de várias coisas então lugares em que a água já não é mais viável e eu poderia mencionar ali no coração do império Flint nos Estados Unidos onde a população negra não tem água potável há anos vai fazer sete anos agora sem água potável por uma questão de ruptura metabólica que é mantida pelo capital porque é muito conveniente que a população negra não tenha acesso a água potável e é muito conveniente que na própria Califórnia trabalhadores de grandes extensões ali de amendoeiras tenham que importar água que beber água de garrafinha também porque toda água tem que ir para aquela quantidade de amendoeiras que não é viável naquele sistema de monocultura ao ponto que o próprio solo está afundando então nós vamos notando isso tanto no sul global quanto no norte global e o que me assusta é que não tem mais gente mais assustada porque deveria bacana Sabrina acho que dentro do debate do livro do Correio a gente vê muito essa questão da ruptura eu li atentamente a introdução do Correio e aí isso eu queria chamá-lo para comentar eu tinha fiquei meio desconfortável no começo porque ele critica os primeiros ecossocialistas eu gosto tanto deles eu falei porque eu tinha essa concepção de que o Marx era contraditório não conhecia as partes dos escritos que o Correio vem a mencionar então o Correio defende que ele tem uma crítica mais estrutural ecológica aí criticou o meu Michel Levy e tal pensei caramba mas ele traz argumentos que começam a te convencer mas o Correio eu queria que você comentasse onde que está a virada do Marx porque de fato ele tem momentos que ele está mais digamos assim fascinado com o desenvolvimento tecnológico do capitalismo que viria a trazer essa ruptura metabólica mas em algum momento tem uma virada onde está esse divisor de águas do pensamento do Marx se é que ele existe ok sim eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que a psicologia é muito mais sistémática do que normalmente os primeiros ecossócialistas acreditam eles tendem a dizer que o Marx teve algumas remarques sobre a psicologia uma vez em um tempo digamos no capital ou no crítico do Goethe program etc mas não sistémático mas eu acredito que ele está totalmente combinado com sua teoria de valor é mediado pela teoria do metabolismo então nós tendemos ignorar esse conceito do metabolismo em capital ele joga um papel muito importante mas não prestamos atenção e discutimos outros problemas como valor de valor ou exploração de trabalhadores ou crise ou a criação de valor etc. mas focando muito na exploração nós endamos envisionando um sistema socialista onde normal exploração de trabalhadores existem então nós endamos falando sobre o problema da criação transformar abandonar ou abolir o sistema privado e transferir para o sistema comunal ou o sistema do estado para que não tenha mais exploração mas esse é não o problema certo? Tanto que pensamos que o rosto metabólico é um problema real não podemos simplesmente solucionar esse rosto mudando a criação é mudando a interação entre humanos e a natureza isso significa que precisamos mudar a produção a produção é a clave não a propriedade e Marx veio a pagar muito mais atenção ao processo concreto da interação metabólica entre humanos e a natureza então acho que um dos pontos é na começo dos anos 60 especialmente no manuscrito de 61 e 63 it will be later editado as theory of surplus value but it is actually now called economic manuscript of 61 to 63 because in the Grundris for example he is still ambivalent I would say sometimes he talks about this alienation of nature etc but at the same time he talks about for example the great civilizing influence of capital it could be easily interpreted as his naïve confirmation of the progressive tendency of capitalism but I think in the 60s as I said he came to pay more attention to the concrete dimension the material dimension of metabolic interaction between humans and nature and especially this can be confirmed by looking at the concept of real subsumption of labor under capital and that's really how capital organizes the labor process in favor of capital accumulation or domination over workers and that technology or science for the sake of profit maximization creates new kind of productive forces of capital and that means the entire production is organized this production means this is a concrete metabolic interaction between humans and nature and that is organized by capital for capital accumulation and the point is that by understanding this dynamic or dynamic transformation of labor process Marx came to realize oh wait capital really changes this entire metabolic interaction so we cannot simply say we can somehow use these technologies or this science in a product or in a sustainable manner or in egalitarian manner because these technologies or these concrete ways of interacting with nature is only suitable under the capital's depotic or totalitarian domination of working labor process so once in socialism when the associate producers democratic free manner and they regulate the entire production in a non hierarchical manner we cannot change we cannot use these old capitalist technologies so that's why he started to focus on the critique of this negative aspect of capitalist development so that's I think the turning point of he rather started to emphasize negative and destructive consequences of capitalist development instead of simply praising the great civilizing influence of capital so after the 60s he became much much more critical of those technologies and even 70s 80s he kept studying these ecological issues and then in the end he came to the conclusion that we really need to envision a new form of ecossorcialist society by even learning from non western or non capitalist societies pontes entre ecossocialismo e bem-viver, onde que estão as conexões para a gente se inspirar aqui no Equador, na Bolívia, que tem movimentos tão fortes, para superar esse momento, essa era geológica do capital oceano? Sim, tem umas coisas que são muito interessantes sobre isso, Guilherme, porque eu diria que o debate do bem-viver hoje em dia já tomou vida própria. Então, quando a gente olha para o Equador e para a Bolívia, ele já parece uma outra coisa, porque quando ele aparece na institucionalidade, ele perde um pouco do seu brilho, ele perde um pouco da sua potencialidade, tanto que lá no Equador vai ter um processo de absorção do debate do bem-viver pela institucionalidade e depois uma rejeição às demandas dos povos indígenas, porque estavam indo contra as perspectivas do desenvolvimento local. Então, passa realmente, é uma questão muito delicada, mas eu acredito que o que nós precisamos compreender agora é muito central. Os lugares em que a natureza hoje se encontra em menos situação de ruptura metabólica são os lugares que possuem proteção indígena, são territórios indígenas ao redor do mundo. Isso é um fator concreto. Então, se a gente não leva isso em consideração, nem menos o básico, não temos nenhuma chance de começar a resolver o problema, porque precisamos compreender por que que nesses territórios é tratado de uma outra maneira. Algo que eu acho interessante, justamente por trazer essa questão do metabolismo, porque quando a gente pensa via teoria do metabolismo, as coisas mudam. Eu penso muito no Mesaros, que não era um ecossocialista, a ecologia não era tão central na sua obra, mas de vez em quando atravessava aqui e ali, e eu vejo uma potencialidade muito grande em trazer Mesaros para a conversa, porque Mesaros estava preocupado com o metabolismo social. E por estar preocupado com isso, ele sabia que não era suficiente substituir o capitalismo, era necessário superar o capital, ir para além do capital, como o livro publicado pela Boitempo, dessa grossura que nos mostra. Então, a partir disso aí, a gente verifica que a discussão ao redor do bem-viver, que é muito melhor do que a gente falar de um conceito, porque não é um conceito. São várias visões, são múltiplas, existem conhecimentos que, inclusive, podem entrar em conflito, mas a discussão, ela enriquece muito para a gente, porque ela é uma discussão metabólica. Ela é uma discussão sobre, não posso passar deste limite, porque se eu passar deste limite, eu também me coloco em risco, porque eu também sou parte da natureza. Isso, para a gente, é uma provocação muito saudável, ela é muito importante, e ela nos lembra do propósito de trazer qualidade para a conversa, que a nossa conversa não é sobre quantidade, ela é sobre qualidade. E aí, para trazer o Michel Lovie, e nem precisa ficar preocupado muito, não, Guilherme, porque o Michel é uma pessoa que trata de crítica de um jeito muito humilde e muito lindo. Então, é muito gostoso ter ele como parceiro no ecossocialismo com isso tudo. E ele fala que o ecossocialismo, ele é essa mudança civilizatória, justamente porque ele coloca que a gente tem que parar de pensar em temas de quantidade. Então, eu acredito que ele teria muito acordo com o Correia aqui nessa discussão sobre abrir mão dessa discussão de crescimento e que o Marx poderia ter feito isso, inclusive. Porque algo que nós vemos como definidor é que o bem viver, ele costuma trazer um sentimento ruim para a parte da esquerda, porque ele entra aqui na cabecinha e fala vocês estão o tempo inteiro pensando o desenvolvimentismo como uma fórmula que copia o capitalismo. E se a gente fizer dessa forma, a gente não vai superar o capital. Não vai. Vai continuar pensando que desenvolvimento é sempre a mesma coisa. Então, a gente passa a reconfigurar como é a nossa relação com a moradia. A gente passa a reconfigurar o que a gente entende por direito à cidade. A gente vai pensar de uma forma diferente como que vai ser a mineração de agora para frente. Quando nós falamos de pós-extrativismo, nós estamos falando que pronto, acabou a mineração, vai acabar o Zoom, vai acabar o computador, não vai ter mais canal no YouTube, tá, gente? Não quer dizer isso. Seria uma banalização de uma compreensão muito rica sobre o que é o extrativismo como um modelo predatório. Predatório que mantém uma estrutura de capitalismo dependente e que não nos permite renegociar o começo ao fim do ciclo do que produzimos. Porque nesse momento atual, a gente está pensando a mercadoria, tudo que importa é a mercadoria. Se tudo que importa é a mercadoria, a gente não pensa dos efeitos do começo ao fim do ciclo. Vira problema técnico. Não é algo que realmente faz parte da lógica da produção. Se externaliza, na verdade, né? O Estado que se vire, ou essa população pobre em Bangladesh que vai receber todo esse lixo eletrônico que se vire. Fica mais ou menos assim. Já nós, se a gente coloca uma perspectiva que traz o metabolismo para dentro e pensa a qualidade de vida, a harmonia, a comunidade, quando a gente fala de comunidade, a gente vai falar de comum também, que é estranho, né? Como muitas vezes muitos comunistas abriram mão de falar do comum. Eu acho isso curioso, porque parece que comum, né? Não faz muito sentido, mas muitos abriram mão. E o bem de ver, ele traz essa provocação. Temos que voltar a falar do comum. E se a gente traz isso novamente, a gente é obrigado a pensar a produção do começo ao final do ciclo. Como que eu vou produzir uma coisa que depois vai ficar um mil anos na natureza. E que, na verdade, dura dois anos só. É por isso que o ecossocialista é obcecado em falar de obsolescência programada, que a gente tem que acabar com isso. Então, nós pensamos de uma forma muito metabólica, que acaba sendo muito holística, que traz todas essas coisas em consideração. E é por isso que existem muitas lideranças indígenas hoje em dia que veem essa proximidade como muito bonita. Eu não estou falando que indígena está virando marxista, nada disso não. A gente respeita as suas compreensões. Mas eu posso falar, por exemplo, a própria Sônia Guajajara, que está sempre presente nas nossas discussões com o ecossocialismo. A gente pode falar da Kerechu, que é Guarani, em Santa Catarina. O Bruno Canella, no Distrito Federal. O Dan Kamu, a Pichana. E diálogos que estão sendo estabelecidos. O Davi Kopenawa fez um diálogo recentemente com o Guilherme Boulos. Então, tem coisas que estão fluindo nesses debates, são maravilhosos. As pessoas estão reconhecendo o papel do Ailton Krenak como um pensador. Então, as pessoas entendem que estamos num momento de falência da civilização humana. Porque é muita crise ao mesmo tempo. É muita crise de morte ao mesmo tempo. E as próprias pessoas estão falando que devemos nos voltar e prestar um pouco mais atenção para o que os povos massacrados da nossa terra, os que sobreviveram, nos dizem. E é por isso que é fundamental qualquer debate que toque na questão do socialismo, e o ecossocialismo enfatiza muito isso, é que, sem demarcação de território indígena, a gente não consegue avançar em nenhuma conversa. Isso é fundamental. Muito bacana, Sabrina. Eu também me pergunto, às vezes, por que os comunistas pararam de falar no comum. Quando a gente viu, por exemplo, o Equador, naquela iniciativa do Iassuni-TTT, que, infelizmente, não deu certo no final, muito pela relutância, aquilo ali era construir um comum, não era construir uma nova mercadoria, falar que ali, naquele parque, naquela reserva, não seria explorado o petróleo. É falar de outras formas de apropriação. Acho que essa galera da esquerda que ainda tem uma resistência quanto a isso, pensa numa dicotomia, só que só existe duas formas de propriedade. Ou é estatal, ou é do mercado, ou é propriedade privada. A gente precisa descolonizar nesse sentido. Então, acho que o Coelho pode falar um pouco para a gente disso, porque ele está no Japão. Eu queria já dialogar com a realidade japonesa e com a atualidade do livro. Ecossocialismo de Marx, progresso, crescimento econômico, ruptura metabólica. Coelho, isso no Japão, onde como é recebido? Você citou aí, acho que o Urić Brand, um teórico muito bacana que discute essas coisas também, ele fala de mal desenvolvimento. No Japão, os desenvolvidos já estão começando a se perceber como não desenvolvidos, mas mal desenvolvidos. Tem dessas rupturas todas que têm acontecido. Como que o livro dialoga com a realidade também japonesa? Correio? Ok. Infelizmente, a situação da esquerda no Japão é muito ruim. É ir tão rápido, porque, como eu disse há alguns dias atrás, o marxismo no Japão foi muito forte depois da World War II até o colapso da União Soviética. Mas o problema é que o marxismo no Japão permaneceu na academia. Não havia uma grande conexão entre o marxismo acadêmico e o movimento social e o trabalho. Então, o que aconteceu depois da União Soviética é que, uma vez que essas ideologias se colapsaram, muitas pessoas também perderam seus trabalhos. E essas posições não foram mais reemplazadas. Então, elas simplesmente se desgrediram de uma maneira muito rápida. Então, na minha geração, eu não vejo marxistas, de uma forma muito rápida. É por isso que eu me envio de vocês, ou mesmo na América, ainda há muitas discussões, e na Europa vemos essa confusão, o materialismo histórico organizado por uma geração de pessoas esquerda. Então, em outros países, eu vejo uma revista do marxismo, enquanto no Japão nós apenas vemos a desgravação da tradição marxista. Então, mesmo John Bellamy Foster e essas pessoas não são muito conhecidas porque as discussões depois de 2000, então, depois de 2000, nós vemos muito progressão nessa discussão de marxista. de marxista. Mas o problema é que, depois de 2000, nós temos poucos livros tradicionados para o japonês, e é realmente agora que eu trago essas novas insights para as discussões no Japão. Mas a boa notícia é que a situação está mudando porque também no Japão a crise climática é muito severa. Nós temos grandes typhus e muita chuva e chuva, etc. A temperatura está mudando e o ano está mudando Então, também fortalecido por essa pandemia, muitas pessoas vêm para perceber que essas políticas neoliberais não funcionam comparado com outros países japoneses. O governo japonês está realmente falhando com essa pandemia. Então, eu personalmente sinto bastante que tem um interesse em ideias marxs e especialmente no meu livro. Como eu disse, ano passado, eu publici um novo livro Capital na Antropocene e ele vendeu mais de 200,000 copias no Japão. Isso é realmente enorme em termos de números. e o que eu tento fazer é usar essa crise ecológica ecológica, eu quero trazer sobre ideias direitivas na geração Então, no Japão, há uma pequena quantidade de pessoas que estão envolvendo no Friday for Futures e essas acções e elas estão abertos a ideias porque elas não sabem a União Soviética e não têm nenhum negativo contra o comunismo ou socialismo E eu também enfatizo o conceito de comunidade neste livro e as pessoas amam isso na verdade. Foi surpreendido que as pessoas dizem isso é importante eu acho que o mercado neoliberal não funcionou a ideologia é muito então precisamos comuns e isso é muito interessante eu nascido em 1987 eu também não conheço essa experiência da guerra nem a União Soviética então minha geração pode realmente reread marcas de uma nova perspectiva e eu posso utilizar essa nova completa marcas e engels o mega e essa mega e nova política nos permitam a nova geração de reinterpretar as ideias marcas e a teoria do comunismo e comunismo em uma forma muito produtiva e evitando os altos esforços ou aprendendo de esses esforços podemos começar e começar a nova revolução rádio rádio nós evitamos produtivismo mas também evitamos clas centrarismo e precisamos prestar atenção aos reprodutivos trabalhos e indígenas pessoas e outros tipos de políticas também precisamos envisar uma nova economia solidariedade na sociedade e uma sociedade solidariedade de viver e eu acho que essa é realmente uma nova possibilidade de abrir no meio da crise e precisamos essas ideias positivas no momento da crise é também oportunidade porque nosso sentido de neoliberalismo está na crise mas o problema é para inspirar pessoas precisamos uma visão concreta visão dizendo simplesmente não ao neoliberalismo ou ao capitalismo não é suficiente eu acho é por isso que temos muitas discussões sobre post-capitalismo e comunismo recentemente até que alguns deles são muito produtivistas como comunismo etc mas eu acho que há uma nova fundação para envisor ecossoscialista ideias e esse é um bom momento porque a pandemia e a crise climática são realmente as manifestações do capital limitless infinito acumulação de capital corria aproveitando essa parte que você toca como que a população japonesa e você também vê o processo da China discussão o socialismo de mercado de que a China estaria fazendo essa transição como a China é vista por aí ok há debates até entre os marxistas japoneses sobre se a China ainda é um tipo de socialismo ou simplesmente capitalismo meu ponto é que a China é um capitalismo porque eu não vejo nada é só uma criação de não é socialismo se achar que a criação é socialismo nós simplesmente reduzimos o problema do socialismo até o problema de criação mas como eu disse isso não é o caso nós realmente precisamos ver diversos aspectos da produção e o que a China está fazendo é basicamente a produção de commodities que é simplesmente regulada fortemente por os bürokratistas mas também alguns japoneses meus colegas diriam que é um tipo de socialismo etc mas é muito difícil eu também visito a China muito eu já não não estarei há dois anos mas eu personalmente tenho dificuldade comunicar ou discutir problemas sobre o marxismo com os cianos escolas porque o que você vê lá é que o marxismo é muito integrado do marxismo do marxismo do marxismo do marxismo do marxismo publicado no mega etc é que o marxismo tem uma interação com diferentes países as as mas eu tenho uma conexão mais forte com os escolas koreais ou escolas na Filipina eu quero dizer sim é um problema muito complicado Mas, para agora, é só isso. Falei, falar de soja é falar de China, falar do acesso à vacina no Brasil é falar de China, há uma relação sobre, por exemplo, como o governo Morales priorizava os parceiros chineses no processo extrativista, ao mesmo tempo que tinha mineradora do Canadá, então a China está presente em todos os lugares, é inevitável, hoje em dia, discutir China. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, que há já algum tempo, há alguns anos, existe um debate sobre ecossivilização socialista na China, que adentrou dentro do Partido Comunista Chinês, debate que foi pautado em Congresso, e que muita gente confunde com ecossocialismo, às vezes a pessoa leu isso em algum lugar, e aí ela fala, não, está vendo, a China é um grande exemplo de ecossocialismo acontecendo hoje. Eu falo, pessoal, vamos dar um passo para trás, vamos parar para observar isso aqui com o maior cuidado, porque apesar do debate de ecossivilização socialista ter, inclusive, elementos que eu acredito que são muito úteis, né, tem uma influência do próprio Confúcio, que tem uma influência também em tentar olhar para a natureza com um outro olhar que não seja de dominação, muito do que a gente encontra é que o debate entra no Partido Comunista Chinês, ele entra vívido, mas ele sai como eco-modernismo, ele sai com essa perspectiva eco-modernista de, vamos, domar a natureza de uma forma sustentável. Então, acaba sendo o desenvolvimento sustentável, novamente, que é algo que é cheio de contradições. Você vê um grande avanço em painéis solares, muito por isso, por incentivo do Estado a empresas privadas, então há uma confusão, as pessoas às vezes acham que é tudo o Estado chinês que está fazendo tudo. Não, mas há um incentivo para essas empresas privadas, uma grande produção de painéis solares, se torna uma potência solar, mas ao mesmo tempo vai e constrói novas usinas de carvão. Porque a demanda é muito grande, e aí eu acho que essa é uma questão muito central para a gente aqui, inclusive muito mais do que como se define a China ou não. Essa questão de como se define a China ou não é uma discussão muito do nosso nicho marxista, mas a discussão geral é o que se faz com uma demanda que parece querer replicar uma demanda de modo de vida imperial. Para poder falar que somos desenvolvidos, temos a capacidade de ser a maior potência. E é interessante para diferenciar onde a gente vê realmente ganhos incríveis em combate à pobreza, em combate à fome, e onde a gente vê um mercado de luxo, inclusive, que é nutrido nos grandes centros urbanos, onde a gente vê mega projetos, obras gigantescas de transposição de curso hídrico mesmo, de rios, que na verdade estão colocando áreas rurais que já são prejudicadas hidricamente, mas prejudicadas, levando essas águas para grandes centros urbanos. Então, a gente vê isso, é um grande projeto eco-modernista, que eu acredito que é perigoso. Há eco-socialistas na China? Ah, sim. Há eco-socialistas dentro do Partido Comunista Chinês, que estão tocando esse debate, que querem disputar, mas eu acredito que em termos de correlação de forças, a situação realmente está muito complicada. E aí, a gente, vou voltar ao meu querido Mezaros, que é, essa discussão está indo para além do capital? Não, até o momento, não é o que indica. E o Mezaros tinha muito esse cuidado, né, de falar pós-capitalismo do tipo soviético. Falar, aí, é isso. Então, as pessoas já estão começando a falar de alguma coisa do tipo chinês. Agora, esse alguma coisa tem, né, é capitalismo do tipo chinês, é socialismo do tipo chinês, é transição socialista do tipo chinês, porque o próprio partido volta, né, volta a falar que não, estamos sim em transição, mas é lenta. Aí fica aquela pergunta para a gente, temos tempo para uma transição lenta? Não gostaríamos que talvez, se a China tem um partido comunista à frente, não pudessem ser os pioneiros para mostrar uma transição efetiva num país tão populoso e que tem, tão populoso e que tem uma situação agrária muito difícil, inclusive. Então, que vive muitas contradições materiais. Isso seria muito, muito benéfico para todo mundo, não só para os ecossocialistas. Então, eu acho que é uma provocação que é sempre importante de ser feita. É inevitável falar de China, mas é evitável, absolutamente evitável, irrecomendável falar de China de uma forma simplista. Nós temos que reconhecer que são muitas complexidades, como o próprio Correia apontou aqui. Então, isso faz com que a gente tenha que, quando falar de China, não tem resposta de um minuto. A gente acaba tendo que entrar nessas questões. E eu acredito que uma das coisas que é interessante, como o Correia falou, por exemplo, esse diálogo com os filipinos, os ecossocialistas nas filipinas, já conversei com vários ali, trazem bons debates sobre isso também, mas até para entender as contradições ao redor, na própria região. Agora, por exemplo, o Mianmar, a situação com o golpe militar, as próprias contradições dos interesses econômicos chineses em Mianmar estão em jogo. estão em jogo ali, a ponto de que o embaixador falou que a polícia tinha que reprimir mais os manifestantes, porque isso era muito ruim para as fábricas chinesas ali. Então, a gente precisa, para entender China, a gente tem que entender mais a região também, não dá para olhar como se fosse um país só isolado, porque se tem uma coisa que a ecologia também nos ensina, é que não exige socialismo de um país só, porque a ecologia não tem fronteira. Muito bacana, Sabrina. Com certeza, a gente tem passagens do Correio sobre o Jason Moore, eu acho que a contribuição dele é muito bacana para nos entender como um sistema mundial, um sistema mundial capitalista. Apesar de qualquer crítica, temos que sempre entender o sistema como um todo e os seus fluxos de energia e de matéria. Antes de fechar, de chamar vocês para considerações finais, eu queria fazer uma última pergunta para o Correio, ainda nesse debate, algo que ele traz na introdução dele. Ele falou de Guerra Fria agora, Correio. Você menciona sobre o Mega, como na União Soviética houve problemas para publicar o Marx, e como essas partes não publicadas do Marx foram essenciais para entendê-lo como um Marx com uma crítica mais estruturada, ecológica. Você entende que, se o Marx tivesse tempo, como ficaria o aspecto ecológico no Capital II e Capital III? São duas perguntas, na verdade. Se o Marx tivesse terminado a obra, como ficaria essa questão nos livros inacabados? E você acredita que, talvez, se o Marx fosse traduzido ainda naquele momento da União Soviética, teria mudado alguma coisa? Tem um marxista latino-americano aqui, chamado Henrique Dussel, que eu acho ele um dos melhores, ele costuma dizer assim, a crítica marxista era tão forte, tão forte, que, em dado momento, o stalinismo não traduziu Marx, pois, se traduzisse, era capaz que o regime caísse. Então, havia um medo desse Marx ecológico, talvez. Como você vê tudo isso, Correio? Para explicar, porque acho que tem muito a ver com a sua obra. Sim. Sim. Sim, foi muito desculpa, que... É irônico, sem a União Soviética, Marx não seria read por tantos pessoas. Mas, por causa da União Soviética, ou por causa da tradição de Stalinista, a compreensão do Marx foi tão desformada, como se dizia. E, mesmo que as críticas do stalinismo foram influenciadas pela interpretação do stalinista do Marx. Então, o problema é que, você sabe, os tradicionais marxistas, como a União Soviética, os marxistas soviéticos, eram bastante mecanísticos e deterministas, e eles eram simplesmente produtivistas. que as forças de desenvolvimento e produtivas vão levar para o socialismo. Então, agora é como a China, mas a modernização é a clave para o progresso social da história humana, etc. Mas, o problema é que, aqueles que criticam o marxismo soviético, os que são conhecidos como marxistas veste, são também influenciados negativamente por esse tipo de leitura, e eles terminam criticando Engels, porque eles pensam que Engels é responsável para produzir esse tipo de leitura produtiva ou entendimento mecanístico da natureza. É por isso que os marxistas veste, basicamente, foram eliminados Engels, mas, ao mesmo tempo, eles foram eliminados o problema da natureza, e eles simplesmente focusem no problema da sociedade. Você sabe, começou com Lukács, mas, depois, quando olhamos na escola de Frankfurt, etc., eles tendem a focar em uma análise filosófica de relações sociais. Eu acho que é muito infelizante, porque, para Marx, o conceito do metabolismo era bastante central, mas, depois, o conceito do metabolismo não poderia ser bem compreendido sem prestar atenção à sfera da natureza, porque o metabolismo, basicamente, expressa essa interação e unidade de humanos e a natureza. mas, basicamente, o marxismo veste o problema da natureza. Então, eu acho que é por isso que, no longo do século XX século, ambos os marxistas tradicionais e os marxistas veste o marxistas, basicamente, não podiam fazer atenção ao problema da ecologia. e há algumas pessoas, mas a discussão principal permanente permaneceu insuficiente com relação à ecologia. mas, hoje, como eu disse, por focar em esses materiais, publicados no MEGA, nós podemos ver que Marx estava estudando muito sério as ciências naturais, e, depois, se realiza, realmente, o quão importante este conceito do metabolismo e do aumento do metabolismo é no capital e em outras escrituras, porque isso é uma categoria bastante central na sua economia política política. Então, a minha hipótese é, basicamente, que Marx estava estudando as ciências naturais para completar o volume 2 e 3 do capital de uma forma mais ecológica. Então, geralmente, nós simplesmente pagamos, como o volume 3 do capital, tendemos a prestar atenção ao problema do problema de transformação, o valor para o preço, ou a renda de renda de renda, ou a teoria da crise, como uma espécie da produção de modelos característicos, etc. Mas, ao prestar atenção ao problema do metabolismo ou das ciências naturais, o capítulo mais importante poderia ser a teoria da área de renda de renda de renda, certo? E, eu acho que a discussão ecológica poderia ter sido muito mais sistematicamente elaborada, não apenas na teoria da renda de renda, mas também discutido em outros artigos, que Marx poderia ter integrado esses aspectos da natureza e da exaltação da natureza, e acompanhado com o preço crescimento em sua discussão sobre o aumento do lucro. Então, mesmo com esses antigos problemas da crise, o aumento do lucro, o rendimento do lucro, podemos ler de uma nova perspectiva, ou podemos reexaminar como ele ter desenvolvido em uma forma mais consistente, ou ele terá que revisa algumas das suas questões clínicas também. Todas essas possibilidades ainda estão abertas, mas precisamos reexaminar elas, antes de dizer que Marx é desigualdade, etc. Mas nós podemos, porque nosso entendimento foi, como eu disse, deformado no século XX, sob a forte influência do Stalinismo ou da União Soviética. União Soviética. Então, hoje, com esses novos encontros, novos filólogos, novos mega, nós podemos revisitar o capital, três volumes do capital, de uma perspectiva ecológica, e nós podemos começar uma discussão de novo, e nós podemos envisar o que é bom e o que é ruim sobre Marx e o marxismo, o que é incompleto e o que pode ser melhorado, etc. Eu não digo que Marx estava certo em tudo, Marx antecipou tudo, isso não é o meu ponto. Nós simplesmente temos que o tratá-lo feiramente, pelo menos, e ele tinha sido tratado de uma forma muito infortunada também. E eu acho que é uma oportunidade interessante hoje de revisitar o seu trabalho não terminado de uma nova perspectiva. Correio, muito obrigado. Certamente precisamos muito de um marxismo do século XXI para enfrentar todos os nossos problemas, e foi muito bom ter essa mesa aqui hoje. Vocês contribuíram muito para essa discussão, se eu pudesse teria mais umas duas horas. mas eu vou chamar agora a Sabrina para fazer suas considerações finais, falar dessas lutas que a gente tem aqui no Brasil, para fechar. Não tenho dúvida que a central delas é derrubar o presidente e construir o ecossocialismo. Sabrina, muito obrigado por estar aqui hoje, foi um prazer estar contigo, só que eu admiro muito. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Correio. O papo foi muito interessante. E essa situação de falar do Brasil, eu acho muito interessante que precisou de um ministro do meio ambiente tão horrível quanto Ricardo Salles para muita gente acordar para a questão da natureza. E espero que a Amazônia não tenha que ficar queimando para mais pessoas acordarem. Eu acho que tem gente suficiente acordada para cutucar o coleguinha agora e falar, vem com a gente, porque não dá para separar. O governo Bolsonaro, ele é um grande exemplo prático e também ele é simbólico de como a extrema-direita vê a natureza como um poço de commodities. Nada mais do que isso na América Latina. Essa é a questão central. Eu tenho quase dois anos fazendo esse pós-doutorado com a Fundação Rosa Luxemburgo. Estou trabalhando com o Urich Brand agora, tentando configurar um pouco mais dessa discussão sobre como a extrema-direita trata da natureza. E é muito importante para a gente reconhecer que não tem como destruir o bolsonarismo sem estar levando em consideração o que tem acontecido com a fronteira das florestas em relação ao agronegócio, sem levar em consideração o negacionismo climático ou o que a gente também pode falar como a pós-tergação climática. Ah, é um problema, mas fica para amanhã. Estamos lidando com outra coisa. A ecologia nos traz essa necessidade de conectar tudo. Não tem. E é difícil. Conectar as coisas é difícil, porque a gente sente exausto. É coisa demais, é muita coisa acontecendo. Mas este é o grande desafio de superar um sistema de totalidade. Então, o desafio está posto e não devemos simplesmente abrir mão do desafio, porque é difícil. Mas aí está essa tarefa. Conectar as coisas e ver que todas as nossas batalhas no Brasil, elas estão relacionadas a questões ecológicas. Quando a gente fala da luta das mulheres, a gente se lembra que quem está na frente das lutas ecológicas também são as mulheres. Mulheres indígenas, mulheres campesinas, jovens mulheres nas escolas. Então, nós precisamos conectar com a questão do racismo ambiental, que é muito frequente no nosso país e também indica porque tanta gente não liga para a possibilidade da perda de território nas pequenas ilhas do Caribe e do Pacífico, que são as que menos contribuem para o problema efetivamente e que sofrem um risco gigantesco. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental a gente fechar aqui falando um pouquinho de solidariedade internacionalista, que essa é uma questão que não dá para ficar por fora. Quando a gente passa a pensar ecologicamente, quando a gente entende que o materialismo histórico e dialético é o materialismo histórico e dialético e ecológico, a gente compreende que nós estamos juntos nessa situação, que a coisa está absolutamente apertada, não temos mais tempo a perder, não temos mais o privilégio, nunca tivemos, mas não podemos mais brincar de ter o privilégio de errar. Estamos correndo quanto tempo? O tempo não está ao nosso favor, o capitalismo acelerou muito o seu processo de destruição da natureza. Então, isso exige que até a nossa maneira de pensar a geopolítica seja uma maneira sensível ecologicamente. E aí vai entrar uma questão que muita gente está se esquecendo. A gente vem vindo um período de maior migração climática, um período de mais instabilidade de secas e de enchentes. Então, a questão da fome, se já é um problema sobre o capitalismo hoje, a tendência é que aumente, e não dá para tratar nada disso sem estar ali questionando o papel do mercado financeiro, que é um dos grandes pilares do sistema capitalista hoje e da própria destruição da natureza. Então, se qualquer pessoa aparecer falando que tem sim uma solução para mudança climática e ela passa pelo mercado financeiro, abre o olho que é mais uma enganação. Obrigado, Sabina. É sempre bom te escutar. Eu estou super ansioso, estou com um pouquinho de inveja, porque você já leu o livro, eu só consegui ter acesso a uma parte dele. Eu tenho certeza que essa obra vai fazer muito sucesso aqui no Brasil. O prefácio de Sabrina, a obra do Correio, o ecossocialismo de Marx, estou muito ansioso para ver e acho que vai ser um sucesso com certeza. Nesse sentido aí, Correio, o que você tem para mandar de mensagem para o Brasil, nas suas considerações finais? Muito obrigado, foi um prazer imenso ter você aqui. Ok, Sabrina mencionei sobre a solidariedade internacional. E eu espero que isso seja um novo passo para a solidariedade internacional e eu estou muito feliz que o Boi Temple decidiu publicar o meu trabalho. e eu espero que isso seja o fim, mas o começo para a colaboração do nosso pai. E eu espero que vocês tenham gostado do meu livro. e eu também abençoo o criticismo, claro que eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês tenham gostado do futuro. Obrigado. Tenho certeza que vai ter muito debate ainda sobre ecossocialismo e Marx. E a gente vai estar junto nas próximas. Um abraço.